Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje trago-vos mais um look nos provadores, que foi um vídeo que vocês adoraram. Eu fiz o primeiro na Zara, caso vocês não tenham visto, eu vou deixar alguns aqui neste vídeo para vocês. E por sugestão vossa, a segunda loja favorita foi a Stradivarius. Então, eu decidi ir à Stradivarius e montar 4 looks que, sinceramente, me surpreenderam muito pela positiva. Eu nunca pensei que eu ia encontrar tanta coisa gira na Stradivarius. Estou completamente apaixonada pela coleção. Eu adorei os looks e nem consigo dizer qual é o meu favorito. Mas, sem mais demoras, vamos então passar ao vídeo. Não se esqueçam de deixar um like se gostaram deste formato do vídeo. Não se esqueçam também de subscrever o canal. Gente, estou falando muito, não se esqueçam. Mas é isso. E sem mais demoras, vamos então passar ao vídeo. Primeiro look malta e eu estou muito apaixonada por ele a ser. Eu já quero levar tudo. Eu tidi colocar esta blusinha, assim, que tem este estilo meio linho, que eu estou completamente apaixonada. Mas ela é muito diferente. Ela tem umas riscas super giras, assim, em beige, que eu adoro. Tem este laço aqui do lado, que torna a peça muito mais especial. E depois tidi conjugar com umas mamfit brancas, que eu acho muito, muito giras. E estes sapatinhos brancos também. Eu adoro sapato branco. Eu sei que não é fácil combinar sapato branco, mas eu acho que assim fica mesmo giro. E eles estão abertos atrás, o que dá-nos um ar super moderno. E sim, gente, eu estou completamente apaixonada por este look. Digam o que é que vocês acharam. Eu já quero ser assim da loja. Malta, neste segundo look, eu decidi combinar um vestido midi, que vocês sabem que eu adoro. Ainda por cima, riscas, que, gente, eu amo riscas. É o meu padrão favorito, sem dúvida. E eu maturei este vestido. Ele tem botões de madeira, que dá um ar, assim, bem mais natural, que é totalmente a vibe do que nós estamos a viver este verão. E acho que tem tudo a ver com calor, algarve, sol, sabe? Descontraído. Acho que é mesmo giro. Fica super bem o vestido também. É de um pano, assim, super levezinho. E depois eu decidi combinar com estes sapatinhos. Eu esqueci como é que isso se chama. Não sei se são menorcas. Acho que é menorcas. E eu até apanhei aqui o meu cabelo, para vocês verem como eu acho que fica mais giro. Que é, assim, neste estilo mesmo mais natural. Mas com o cabelo apanhado, acho que fica mesmo bem. Então, sim, gente, digam o que vocês acharam. Também gostei muito. Terceiro look. E claro que não te ia deixar de ser com uma blusinha ombro a ombro. Vocês sabem que eu adoro este estilo. Acho super giro. Valorizo imenso esta zona da mulher que eu adoro. Então, acho que fica mesmo bem. E decidi combinar com umas mumfy jeans, que é outra coisa que eu também gosto muito. Claro que estas precisavam de um bocadinho, de uns centímetros a mais. Mas eu sou muito alta, então, normalmente as calças sempre precisam de um centímetro a mais. E decidi combinar novamente com estes sapetinhos brancos. Que, na verdade, eu estou muito apaixonada. Sério, gente. Eu acho que eu vou ter que levar. Porque são muito mudilos. E a verdade é que dão logo um ar totalmente diferente. Mais moderno. Mais estiloso a qualquer look. Mesmo que sejam looks super simples como este. E é isso, gente. Estou muito feliz com esse look. Gente, eu estou tão feliz com estes looks. Sério, eu estou a adorar. Digam o que vocês acham. Chegamos ao último look, Malta. E eu decidi apostar no outro padrão que eu adoro. Que são as bolinhas. É super anos 80. Eu adoro. É super feminino. Gosto imenso deste padrão. E acho que fica lindo. Então, eu decidi apostar nestas calças. Que são aquelas calças mais molezinhas. Mas elas têm um cinto para marcar mais a cintura. Valorizar a silhueta. E eu gostei imenso. Super confortáveis. Na verdade, estas estão um bocadinho grandes. Tenho que ir buscar o número abaixo. Mas, gente. Amei. E para conjugar com ela, apostei numa t-shirt branca. Assim como decote. Que eu acho que uma t-shirt branca é aquela coringa. Que toda a gente tem que ter no armário. E que fica bem com tudo. E aqui funciona super bem, eu acho. E para dar aquele toque mais clássico. Mais arrumado ao look. Claro que tinha que apostar numas sandálias de tiras. Que eu amo demais. E estas são uma ótima aposta. Elas não são muito altas. Mas já dão aquele ar mais elegante. E também não são muito caras. E por falar nisso, deixem-me dizer-vos que eu vou deixar na descrição todos os links e preços das peças que eu encontrar. Que eu usei neste vídeo. Caso vocês queiram saber mais. E é isso. Digam-me qual dos quatro vocês mais gostaram. Gente, eu estou tão em desquisa. Eu só posso levar um. Eu fico por aqui. Eu espero mesmo que vocês tenham gostado deste vídeo. Deixem aqui nos comentários qual foi o vosso look favorito. Os que eu montei na cidade e várias. E claro, sugestões das próximas lojas. Porque se vocês deixarem muitos, muitos likes neste vídeo. Eu volto com um novo vídeo do género. Numa loja que vocês escolherem. Então é isso. Eu espero mesmo que vocês tenham gostado. Deixem um like. Subscrevam o canal. Sigam-me no meu Instagram. É barbacorbi. E no Twitter também. Um beijinho muito grande. E nós vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.